Fala galera, Nicolino na área e você achou que tinha acabado os conteúdos aqui de Fortnite, né? Pois você estava muito enganado. Hoje eu estou aqui com o Atin e com o Shinohara e a gente está aqui para falar tudo sobre criação de conteúdo e criação de mapas. Bora nessa. Atin, você como criador de conteúdo, fala mais para a gente como você começou, enfim, conta a sua história. Eu comecei a jogar Fortnite na temporada 3, então foi bem no comecinho mesmo. Desde lá comecei a gostar bastante do jogo e comecei a trazer vídeos no meu canal. Então os vídeos acabam sempre sendo focados em entretenimento, divertir a galera. Legal. Chino, você já é mais focado no modo criativo, você se considera um criador de mapas ou você curte o criativo no geral? Conta para a gente. É mais focado na criação de mapa mesmo porque eu sempre mexi nessa parte de artística, assim, né? Então eu comecei lá pela temporada 2, 3 também e a gente vem jogando pouco em pouquinho, mas quando liberaram o modo criativo eu vi aquele trailer, tipo, é agora que eu vou me divertir de verdade mesmo, né? Quantos mapas você já criou só para... Recentemente eu terminei o décimo terceiro. O mundo ficou muito empolgado quando lançou o parquinho e ainda o parquinho era só um começo. São um começo, tinha muitas coisas que dá para facilitar que veio com o criativo e aí que a criatividade da galera mesmo foi... É, porque o parquinho nada mais era do que você cair no mapa sozinho com bastante tempo para praticar construção, colher material. É porque antes o pessoal fazia o criativo no parquinho, né? O pessoal usava a madeira, a pedra e metal mesmo no próprio jogo e fazia as pistas de corrida e, tipo, coisa que você tentava fazer no modo Battle Royale e o pessoal vai lá e destrói, né? Eu abro bastante o Reddit do modo criativo e fico olhando lá, né? Vou abrindo o mapa, o mapa e vejo, ah, daqui tem umas coisas bem legais. Eu olho o outro e falo, hum... Então é assim que dá para fazer tal coisa que eu não tinha conseguido imaginar. Ah, legal. E você, Tim, como criador de conteúdo, você se inspira em algum youtuber, streamer ou algum player também que motiva você a tentar melhorar um pouco no game? Nossa, no decorrer do caminho já me inspirei muita gente mesmo. Eu, principalmente, assisto bastante canal gringo. É porque eu tenho muitos períodos. Períodos que eu foquei muito em detrimento, períodos que eu foquei muito em, sei lá, desafios e mais competitivo. Então, cada período eu acompanhava um certo tipo de criador. Eu já acompanhei muito o Lazer Bean, eu acho ele muito engraçado, muito autêntico. O SIDA e as edições dele são muito legais. É Tfue, joga muito bem. Bom, então vou perguntar uma coisinha aqui específica para você, Chino. Em média, quanto tempo você leva para finalizar a criação de um mapa? Nossa, vai tempo, vai muito tempo. Porque eu sou muito perfeccionista na criação. Eu faço uma coisinha, eu faço, não está muito bom, eu vou lá. A média deve ser umas 60 horas para fazer o mapa. É um trabalho, assim, é 8 horas por dia, sei lá. Tem mapa publicado que eu olho, né, já publicado, eu olho... Deixa eu dar uma mexidinha aqui antes que alguém veja ele. Aí eu vou lá, atualizo e publico de novo e troco o código lá no vídeo, essas coisas, né. Aí está pronto, é o público. Qual que é o mapa mais difícil que você já criou até agora? Quanto mais eu avanço, mais fácil vai ficando, né, apesar de trabalhoso. Então acho que o mais difícil mesmo foi o próprio que foi escolhido para virar o modo de jogo, né, por causa que eu resolvi usar a ilha inteira do modo criativo, né. Entendi naquela ilha e falei, ó, vou ocupar ela inteira agora para não sobrar espaço para ver ela. O chão é praticamente inteiro forrado de casas e essas coisas, porque é para você lutar nos telhados. E aí eu tinha que entrar em cada casa e cobrir o chão também para poder não ver debaixo do mapa. Sem dúvida foi o que eu mais demorei mesmo. Eu gosto de todos os mapas, mas sempre o último que eu faço é o que eu tenho mais carinho. Entendi. Por causa que eu vou aprendendo mais coisas, né, lança coisas novas no criativo para eu colocar, para deixar mais bonito. Recentemente lançaram a névoa, a luz, essas coisas. Dá para dar até um clima no mapa, né, então sempre o último que eu lanço eu olho assim tipo, nossa, né, agora, que lindo, né. E aí quando eu for fazer o próximo, eu falo, nossa, esse, não, esquece aquele lá, agora vai ser esse daqui. E agora, como vocês dois criam conteúdos, direta ou indiretamente vocês acabam se relacionando com pessoas. Então, Chino, como que é a sua interação com o público? Toda vez eu posto alguma coisa, eu criei um vídeo novo, lanço um mapa novo, aí eu lanço, aí eu falo, ah, finalmente é hora de descansar. Aí eu vou lá do F5 para ver se alguém já comentou, né, porque a melhor sensação é quando alguém vai lá e comenta e fala alguma coisa, mesmo seja tipo, o público, ah, ah, meu Deus, obrigado por comentar, obrigado por jogar no mapa, é, porque eu gosto muito de feedback, né, por causa que, principalmente quando eu crio o mapa, eu gosto de ver as pessoas jogando, quero saber o que as pessoas acharam para eu melhorar para o próximo, né. Às vezes eu fiz uma coisa que não é muito legal ou quero fazer o próximo, então qualquer coisa que a pessoa tem, comenta, ah, good job, né, só um legal assim, eu já vou lá, agradeço, porque eu realmente fico muito feliz com qualquer coisa que as pessoas falam. E você, Chino, quando você posta o seu vídeo, você fica na expectativa dos comentários também, nas lives, como que é? Nossa, nos vídeos acaba sendo muito complicado, porque tem muitos comentários, mas eu sempre tento ver se a galera está gostando do conteúdo, se a galera está se divertindo com o que eu faço, porque, querendo ou não, esse é o meu foco, fazer a galera dar um sorriso, fazer a galera gostar, passar um tempo. Você tem que, no fim das contas, entregar um conteúdo bom, você tem que fazer o seu melhor, né. Cada um tem o seu charme, né, porque no vídeo eu dou o meu melhor para trazer o melhor. Na live, claramente, eu dou o meu melhor, mas todo mundo gosta de dar uma risada nas falhas. O que você achou dessa iniciativa Copa do Mundo? É sempre legal, assim, ver o jogo que você começou a se esforçar, né, jogar, assim, acontecendo uma coisa tão grandiosa, assim, e nível realmente mundial, com prêmios altíssimos. Começo a assistir, mesmo eu não jogando muito bem, né, tipo, eu vejo alguém construindo, eu já entro em pânico, né. Eu jogo bem tranquilo, mas aí eu assisto os vídeos do Mundial, o pessoal jogando, fico impressionado, assim. Bom, e a Tim, você é o capitão, então, da etapa de provação, né, tem o modo criativo e teve meio que uma última chance. Como que foi esse processo? Então, a etapa de criativo já tinha acabado, porém, eles fizeram uma etapa bônus, porque a galera gostou pra caramba, é porque decidiu fazer, dar mais uma chance pra galera que não teve como se classificar. Então, eu fui escolhido como capitão pra escolher o mapa e decidir exatamente quais são as regras, ver como que a galera vai competir entre si naquele mapa. Então, eu acabei escolhendo o mapa de parkour, que é um mapa pra iniciante, porém, ele é um mapa bem legal porque são 100 níveis, então você vai aprendendo criativo pouco a pouco, e mesmo jogadores novos conseguem estar jogando e completando. Bom, e Chino, você, conta pra gente em primeira mão, exclusivo aqui, qual que é a sensação de ter o primeiro mapa brasileiro a virar um modo de jogo? Indestrutível. Não, tipo, teve o concurso, né, falaram do concurso, falei, beleza, faz o mapa do concurso. Fiquei um tempão fazendo e não deu em nada. Daqui a pouco vem o Zeck, da própria Epic, veio me mandar mensagem e falou, ô, deixa eu te colocar aqui numa conversa com o Kuro, que é o outro da Epic, vou conversar um pouco sobre o mapa do concurso. Eu falei, caramba, beleza, né, de uma empolgada. Aí eles vieram falar de um outro mapa, né, não foi nem o que eu criei pro concurso, foi um outro que eles viram e falaram, não, achei muito legal, né, achei a jogabilidade bem fluida e tudo, então, vamos trabalhar nele pra deixar ele melhor ainda do que tá. Qual é a melhor situação do que a própria Epic vir falar e melhorar o seu mapa, né, eles são os donos do jogo, então, eles sabem o melhor jeito de deixar o mapa, a melhor versão é com a ajuda deles, né. Então, quando escolheram o meu mapa ali, mano, até, tipo, caramba, eu não... Essa foi a reação, né, eu não consegui nem falar, é um mó legal, ele ficou um tempo a um comigo, ajeitando. E China, você, então, uma dica pra quem quer focar no modo criativo? Paciência, né, o que mais precisa ter no modo criativo é ser paciente mesmo, por causa que vira e mexe vem alguém me perguntar, né, ah, mas como você deixa os mapas tão legais, eu falo, eu fico muito tempo nele. Se você acha que você deu o seu melhor, você lança, e aí você estuda, percebe o que pode melhorar e no próximo você melhora, e isso, a cada mapa que você vai fazendo, você vai melhorando. Então, e não tenha medo de ficar 100 horas fazendo o mapa, né, se você acha que precisa, faz, né, você não tá correndo, não tá precisando entregar isso pra escola, né, você só faz no seu tempo. Bom, então, esse foi mais um especial da semana Fortnite. Se você aí de casa, não se esqueça de se inscrever no canal do Fortnite Brasil no YouTube pra acompanhar este e todos os outros conteúdos que a gente faz com o maior carinho, beleza? Meu caro amigo é Chin, meu caro amigo Chino, seus devidos canais aí pra galera acompanhar. Se vocês quiserem, então, dar uma olhada no meu canal, vai tá na tela a Chin, se vocês quiserem ver o conteúdo um pouco mais descontraído, a gente sempre tem que fazer uns desafios, alguns mapas criativos e até umas partidinhas de competitivo. Se você quiser acompanhar os meus mapas que eu crio no criativo, é só seguir meu canal aí, Chino Haras Universe, vai tá aí na tela pra ser mais fácil se inscrever, e é isso aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, dias 26, 27 e 28 de julho, a Copa do Mundo de Fortnite rolando diretamente lá de Nova York. Essa não dá pra perder, beleza? Nos vemos numa próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.